E olha só que boa notícia, com investimentos de mais de 20 milhões de reais, indústria têxtil vai ser instalada aqui na capital do estado. A perspectiva de geração de emprego é de ultrapassar a casa de 800 a 1.000 vagas. Isso só falando em empregos diretos, sem falar no fomento econômico que deve acontecer. Essa indústria de jeans deve ser, então, instalada aqui na capital do estado com investimentos aproximados de 20 milhões de reais. Com tudo isso, nós teremos, consequentemente, um fomento da nossa economia e um fortalecimento do eixo da indústria têxtil. Nós já temos aqui no interior de Rondônia, a região ali de Cacoal, Pimenta Bueno, com potencial interessante com a produção, com a industrialização de roupas. E agora, aqui na capital, com essa indústria, sem sombra de dúvidas, as expectativas são bem intensas com o aquecimento da nossa economia. Essa notícia foi anunciada pelo próprio governador do estado, Coronel Marcos Rocha, em uma solenidade no centro político administrativo. E que aconteça, realmente, 2023, regado de boas expectativas.